Oi pessoal, eu sou a doutora Juliana Seben, eu sou quiropraxista e hoje eu vou falar sobre quiropraxia na gestação. Antes de tudo, para entender o porquê ou quais os benefícios que a quiropraxia traz para a gestação, é importante entender o que acontece com o corpo da mulher no período da gestação. O corpo da mulher sofre uma transformação, desde o peso que vai aumentando semana após semana e o crescimento da barriga, que aumenta a curvatura lombar, causando mais pressão nos discos da coluna e na região sacroiliaca também. Por toda essa mudança, a coluna fica mais propensa a ter subluxações, que para quem não sabe, é o desalinhamento das vértebras. Quando toda essa região está alinhada, o útero pode se expandir de forma simétrica com o crescimento do bebê. Ou seja, as subluxações podem sim dificultar o desenvolvimento do bebê e até mesmo a passagem dele no parto. Um fato muito interessante é que durante a gravidez, a mulher produz um hormônio que relaxa os ligamentos do quadril, deixa os ligamentos mais frouxos, justamente para permitir a passagem do bebê pela pélvina na hora do parto. E esse hormônio acaba enfraquecendo as articulações dessa região lombar e sacroiliaca. Então, a quiropraxia se torna muito importante, sim, durante a gestação, porque, afinal de contas, a mulher precisa estar com uma boa imunidade e os ajustes quiropráticos, por agirem diretamente no bom funcionamento do sistema nervoso, acabam aumentando a imunidade. Bom, eu queria primeiro agradecer a Juliana pelo trabalho dela, que me ajudou muito nos momentos de dor e agora na gestação também, tem me ajudado bastante. E queria recomendar que todas as gestantes, pessoas no geral, investissem na qualidade de vida, investissem em saúde e procurassem um bom profissional quiropraxista como a Juliana. Muito obrigada!